Beleza, pessoal? Gustavo Junqueira, Júlio Braga, Papo Reto aqui da Jardim. Hoje a gente vai falar de colaboração e competição. A gente vem percebendo como muitas iniciativas colaborativas vêm ganhando cada vez mais espaço. Tem lugar que isso se aplica de uma maneira mais interessante, mais inteligente, lugares que nem tanto ainda, mas o nosso objetivo é exatamente esse, compartilhar essas experiências e como elas se aplicam em diversos substratos. Então a gente aqui vai tratar um pouquinho da questão do software livre. Como isso fez proliferar uma ideia e fez desenvolver coisas muito interessantes, porque tem uma pegada de troca, de intercâmbio, de melhorar para mim, melhorar para todos. De colaboração. De uma ideia de colaboração. O modo de pensar de modo colaborativo. É, exatamente. A colaboração dentro do software, eu acho que veio... Eu não diria que a colaboração veio do software livre, mas o software livre fundou uma estética de compartilhamento. porque a primeira licença jurídica, a primeira licença jurídica de colaboração, de você doar, dizer que eu sou o criador, mas eu estou doando isso que eu estou criando para que outras pessoas possam estudar, melhorar, reutilizar. Para a multidão, para qualquer um. Para a multidão, para qualquer um, foi o software livre. Então, na verdade, a gente não teria hoje em dia todo o avanço que a gente teve tecnológico se não fosse o software livre. Que, na época, a primeira empresa que fundou o software proprietário, que criou as licenças e que fez um fluxo de mercado para o software proprietário, foi a Microsoft. E aí, hoje em dia, a Microsoft começa também a adotar coisas de software livre, ela começa a liberar uma parte do código do Windows, porque qual é a grande vantagem, principalmente para o software, né? Ele ser um software aberto. As falhas que aquele software tem, elas vão poder ser estudadas e achadas por uma infinidade de pessoas. Por usuários, né? Por usuários, por outros desenvolvedores que, de repente, usam um pedaço daquilo, da Microsoft. E vai agregando inteligência. Exatamente. Porque cada um tem um ponto de vista. É claro. Vê de um jeito, interpreta a coisa e dá soluções. Dá soluções. Então, aquela coisa vai agregando um valor, né? Que é incomensurável, na verdade, né? Porque cada um vai tendo uma maneira de resolver e resolve uma parte, o outro agrega, o outro vai montando aquele quebra-cabeça de soluções e quando você vê, você tem um resultado mais interessante para todo mundo que faz parte dessa rede, né? Exatamente. E é engraçado, né? A história de o Richard Stallman, né? Que foi... Ele não é o criador do Linux, mas foi quem criou, né? Primeiro que despontou para a criação dessa licença, que é a GNU Public License. Ele, na verdade, ele conta a história de que ele tinha lá... Ele trabalhava no MIT, né? Lá em Massachusetts. E ele tinha uma impressora da Xerox que estava dando um problema. Ele, pelo conhecimento dele de programação, ele falou, cara, eu sei resolver esse problema. Eu só preciso ter acesso ao código-fonte do driver dessa impressora para poder resolver. E aí ele entrou em contato com a Xerox, que não era essa... Já era uma grande companhia, né? Mas não como é hoje. E falou, olha, eu sei resolver o problema da sua impressora. Eu só preciso do código dela. E eu resolvo e te dou ele de volta. Eu quero resolver porque está me dando problema, sacou? E aí a Xerox falou, não. Eu não vou liberar o código para você. E ele ficou puto. E ele falou, quer saber? Eu vou criar um sistema operacional todo em código aberto, que ele inventou, né? E aí ele foi lá e fez... Começou a criação do Linux, né? E aí, quer dizer, quem quer saber mais sobre a história pode ver um documentário chamado Revolution OS ou Sistema Operacional OS da Revolução. Então procura lá que esse documentário é muito bom e conta toda a história da criação do Linux. Legal. E também quem quiser continuar acompanhando a gente aqui tiver curiosidade, que é uma coisa muito importante. Muito importante. Pode seguir a gente no Twitter, curtir a gente no Facebook e se inscrever no nosso canal. Toda semana a gente vai estar adicionando conteúdo e tentando compartilhar com a maior alegria o que é importante para todos nós. Beleza? É isso aí, gente. Valeu, gente. Até já. Beijão.